Fala aí galera, beleza? Luiz Fernando aí pra mais um Gameplay, trazendo o primeiro Gameplay aí de BF4 no canal de Playstation 4. Vamos lá aqui, vamos deitar todo mundo, vamos jogar um Team Deathmatch, né? Cada equipe por si em português, Team Deathmatch, cada um fala de um jeito... Tá bonito, hein? Opa! Tem um cara aqui, ó. Ainda tô me acostumando ainda. Vixi. Vixi. O game tá louco, hein? Ó, peguei um. Opa! Tô jogando com a... Acho que é a Scar. Scar H. Boazinha. Ah, morri. Eu tô meio noob ainda, tô me acostumando ainda. Será que eu não jogo muito, né? Mas dá pra quebrar o galho. E é isso aí, galera. Mais um Gameplay aí pra vocês, pro canal. De BF4, mas de Playstation 4. Que diferença, viu? Os gráficos do bagulho é louco. Tem um cara aqui, é? Olha. Ah, não. Não acredito. Desculpa a minha voz aí. Tô um pouco gripado. Mas, é nóis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sem arregar. Vamos pra cima. Sem camperar. Tem um cara ali, ó. Ali, ó. Vai, filha da puta. Deita, neném. Deita, criança. Deita, papai. Vem. O foda... Essa arma é muito boa, mas só que ela tem... 21 tiros só. Acho ela boa, só que... Nossa. Vamos ver aqui. Tem uma granadinha lá. Vamos salvar os caras. Oh! Ah, filha da puta. Opa! Tem mais gente aqui. Morri quase, hein? Olha. Mac Jason. Vou te catar, cara. Vamos lá, vamos lá. Pra cima deles. Olha, tem uma barra ali. Vamos jogar granadinha. Uma fresquinha pra eles lá. Vamos lá, ó. Pega, filha da mãe. Vamos pra cima deles, Luiz. Vem, amigos. Vem, Fernando Gamer. Vamos ver o game play. Tem um cara aqui, ó. Tem uns caras aqui, ó. Aqui, cara. Vai, vem. Ai, caraca. Matei ele? Não matei, não. De novo, galera. Gripado, infelizmente. Mas feliz e contente. Playstation 4, né? Opa! Tem um cara aqui. Um ali, um ali, um ali, um ali. Cadê? 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 Ó, perquei sem querer. Ainda tô me acostumado. Os botão, galera. Tudo diferente. Tudo diferente, viu? O... Atira no L2... A mira no L2 e atira no R2. O agüe tá louco. Não dá pra mudar, não. Acho que eu pego ele pra você. Vem, 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 vem. Vai, mano. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Vixe. Ah, fui salvar, ó. Se eu tivesse salvado... Zica. Aê, valeu, 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 brother. Opa! Vixe, jogaram aquela... Fumacinha aqui. Eu nem sei onde que eu tô. Vamos clicar aqui, ó. É, tem gente aqui. Tem gente aqui. O bagulho tá pegando aqui, mano. O bagulho tá pegando aqui. Tá pegando aqui. Saiu o kit médico. Pega logo ele. Vamos, 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 vamos. Vem, vem comigo. Opa! Eu tô jogando com sombra. O que é sombra? É, tipo... Quando você tá correndo... Olha lá. Quando você tá correndo, você não aparece no... Aparece no mapa. Quando você tá parado, assim, ó, normal. Ele não mostra onde você tá. Ó, me catar. É bem legal isso. Ajuda bastante pra quem gosta de jogar de... Heavy Battle, né? Cano pesado, essas coisas. É muito louco. Eu gosto de jogar assim. Eu gosto de jogar de Supresso. Porque perde muita precisão. Assim, ó. Por exemplo, se eu correr, aí aparece eu no mapa. É o que tá falando lá. É o que eu entendi em português, né? Por isso que é bom jogo em português. Ô, sai. Vou salvar esse aqui. Vou matar um aqui, ó. Tem um aqui. Ah, já mataram. Ó um ali, ó. Vindo ali, ó. Vem, neném. Ali, neném. Ai. Porra, velho. Vamos lá na pistolinha. Vamos lá na pistolinha. Cadê? Cadê? Até que eu tô indo bem, galera. Tamo ganhando, hein? Vou salvar um aqui, ó. Tá muito bonito esse jogo aqui, galera. Aqui, ó. Ai, 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 ai. Isso aí. Ó, ele não veio porque ele sabe que eu... Que tá... Ó. Recão, safado. Vamos ver como é que tá aqui. Ó, 9 barra 5. Ó, Luizão. Ó, tô... Tô indo bem, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não arrega não. Vamos pra cima deles. Pra cima deles. Ó os campos. Cadê? Ninguém atirando aqui, velho. Cadê? Cadê os caras? O cara aqui embaixo. Olha lá, um lá, ó. Não pega, velho. Ô, Jesus. Vou salvar aqui. Falou, é nóis, fi. Ainda não acostumei, hein? Olha, que desviado, hein? Ai. Filha da... Ai, meu Deus, viu? Fiquei preocupado. Era dois, fosse um, né? Vamos bora, vamos bora, vamos bora. Acho que eu nunca... É aqui, hein? Primeira vez também. F4. F4. Cadê o cara? Tá ali, ó. Ali, ó. Pega, fi. Essa mina é ruim, eu não gosto, não. Gosto da... Da mina cobra. Ó lá, ó. Muito longe. Vamos lá, vamos pra cima. Esculhinho. Aí, na cabeça, eu acho que foi a revanche. Ah, de novo. Vamos ver aqui como é que tá. 11 barra 7. Muito bom, muito bom. Vamos embora. 70, cara. Olha que fogo louco, mano. Olha. Olha que bagulho lindo. Ih, galera. E ainda acho que esse game... Esse jogo aqui fica melhor, hein? Se os caras quiserem o próximo BF, mano. Pensa nos gráficos, louco, hein? Que dá pra deixar. Peraí. Ah lá, mentira. Porque eu tinha baixado e não pegou, não. Deve ficar bonito, hein? Esse jogo aqui. O próximo... Jogo, hein? Vamos, vamos, vamos. Ah lá, viraram. Porra. Aqui matar uns caras aqui, salvar. E a gente já consegue. Tá tudo ali, ó. Esse aviso não sai, pegou o tio. Ó aqui, ó. Tá aqui o kit médico. Olha, mano. Puta que pariu, viu? Mentira, mano. Mentira. Dez tiros no cara, o cara não morre, véi. Pistolinha de... Parece... Nem sei o que eu vou falar. Nem sei o que ia falar aqui, mano. Opa, que raiva, meu. Porra. Olha lá, ó. Dei tiro na cara do... Do cara, mano. O Bug Field. Ó, fiquei 11 barra 11. Ai, Jesus. Olha lá, ó. Só faz granada! Vamos, vamos embora. Tem o cara aqui, ó. Olha lá, ó. Não pega, mano. Não pega, mano. Olha, mano. Olha lá, vou morrer, ó. Não morre, ó. Ninguém morre, ninguém morre. Essa porra. Mentira, tá mentindo. Ai, ai, meu Deus do céu. Olha o tanto que tem ali, ó. Não era de se esperar também, galera. Que jogasse bem, porque... Eu tô pegando as manhas. É isso aí, galera. Então, fica aí. Mais um gameplay aí pra vocês, tá? Agora fica com vocês aí. A avaliação. Deixar um gostei. Não deixem de deixar um gostei. Adicionar o vídeo a favoritos. E beleza. Se não gostou, firmeza. É nóis. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Valeu por ter se inscrito. Obrigado a todos. Valeu, falou, fui! Fui!